Pesquisa traça pela primeira vez o perfil do consumidor da rua 25 de março. Mesmo com algumas lojas fechando as portas, o endereço mais famoso do comércio popular de São Paulo movimenta 120 milhões de reais por dia. 400 mil pessoas todos os dias. Durante as festas de fim de ano, um milhão de consumidores. Mas quanto se gasta por dia na rua de comércio popular mais famosa da cidade? 350 reais. Uns 200. Uns 80 reais. A São Paulo Turismo da Prefeitura fez as contas. Ou melhor, fez uma pesquisa com 1.400 consumidores e chegou ao gasto médio por pessoa na 25. O resultado deu 329,32 reais. O levantamento mostra que o comércio aqui segue atraindo multidões apesar da crise. O faturamento diário chega a 120 milhões de reais. Para muita gente, encher as sacolas exige duas qualidades, paciência e disposição. E desde a Praça da Sé ali. Descei. Olhando. Comprei um pouco lá e um pouco aqui. A gente chegou aqui era, acho que em torno de nove horas da manhã, por aí nove e pouquinho. Então aí, até agora. Passa o dia inteiro comprando. O dia inteiro comprando. Aí para, almoça, come alguma coisa e volta de novo. A pesquisa mostrou que a esmagadora maioria, 91% dos consumidores são de São Paulo. Sendo que 76% são da capital paulista. E elas são maioria. As mulheres representam 67% do total. A presença maciça do sexo feminino por aqui ajuda a explicar outro dado da pesquisa. As tão desejadas bijuterias estão no topo da lista dos produtos mais vendidos, 21%. Em segundo, aparecem as roupas com 16% e os apetrechos para festas, enfeites e fantasias com 15%. Entre os que decidem encarar essa multidão, a maioria vem mesmo é para compras pessoais, 75%. Apenas 5% vem fazer negócios. O Sírio faz parte dessa curiosa minoria. Veio especialmente do Acre, só para abastecer a loja de celulares. Eu venho cerca de quatro a cinco vezes por ano. Para comprar, necessariamente ou não? Exclusivamente para comprar. Capas, películas, fones de ouvido, acessórios, tudo para celular, tudo para a área. Aqui dá para abastecer e ter um lucro bom na minha cidade.